Olha só o que chegou aqui, presente pra nós. Quem que mandou essa cartinha pra nós aqui? Ganhamos um presente. É que delícia chegar pra trabalhar de manhã no sábado e a gente tem uma surpresa dessa, né? Que legal! Agora, eu tô curioso e vocês? Eu tô curioso pra saber o que é que tem. Quem que mandou esse presente pra gente? Ah, foi a Marlene. A Marlene de Itaió, Santa Catarina. Marlene, obrigadão. A gente vai abrir aqui e olha, quero ver qual é a surpresa que tem aqui. Vamos abrir, então? Vamos abrir. Vem aqui com a gente, vamos abrir. Vem aqui com a gente, vamos abrir. Vamos lá, tchan, 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 tchan. O que será que tem aqui? Vamos lá, hein, o que tem aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. A Marlene de Itaió, Santa Catarina. Esses alunos ficam mimando a gente. Ficam mimando a gente. Vamos ver, vamos ver. Ficam mimando. Vamos ver. Cuidado, vai cortar a mão aí, hein? E a gente fica babando aqui na surpresa. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus do céu. Olha lá. O que que chegou aqui pra nós? Que legal. Olha só, que coisa mais linda. E ela mesma que faz. Olha, gente, que coisa linda. Abre ele inteirão pra gente ver. Olha só. Nossa, que lindo. Olha só esse crochê. Olha o detalhe desse crochê. Nossa. Nós adoramos. Tem mais um aqui. Mais um bonitão aqui. Que legal. Olha, giraçóis. Olha só, gente, que coisa linda. Ela que pinta e faz o crochê. Que legal. Mas, Lenê, olha, eu adorei. Eu amei. Amei, amei, amei. E eu sou uma pessoa que não guardo nada, tá? É, a gente não guarda nada. Eu uso tudo. Vai chegar em casa. Eu já vou estar usando isso daqui. Vai pra cozinha e já vamos enxugar. E a vida a gente tem que aproveitar tudo agora, né? É, é um agora. É um agora. Marlene, adoramos. Beijo pra vocês aí. Olha, que fantástico. Adoramos presentes, viu? Mas você gosta de presente? Eu gosto. Eu também. Quando eu te surpresa, né? É. Querida, muito obrigada. Obrigada, adoramos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.